O Senhor está bem? Perdi a comunicação com o Robin. Ele está bem? Ele está bem. A comunicação está com defeito. Estou olhando para ele. Graças a Deus, com tudo isso acontecendo, eu temia o pior. E por falar nisso, o Cavaleiro de Arkham mandou um esquadrão de tanques para a cidade para recuperar o controle. Felizmente, a melhoria solicitada do gerador de armas já está pronta para o Senhor pegar. Obrigado, Robin. Foi cruel, egoísta e teve consequências horríveis. Não, 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 não. De que ele se foi? Ele ainda está por aí. Eu sei que está. O Batman não recua. Estou mandando reforços. Encontrem ele. Eu estou mandando no chão. Eu estou mandando-o. O que é isso? O que é isso? O gerador de armas MK4 permite que o usuário sobrecarregue armas secundárias até sua capacidade ofensiva máxima. Avise, sistemas totalmente carregados automaticamente. Alfred, o dispositivo, me atualize. O Batwing continua examinando a cidade inteira, mas ainda não temos nenhum sinal. Avise-me assim que for detectado. Claro. Há duas novas situações que podem demandar a atenção do senhor. Primeiro, estou detectando uma atividade sísmica atípica em Miyagani Island. Além disso, creio que o senhor deveria saber que não consigo falar com o Lucius há algum tempo. Um comportamento estranho do senhor Fox. Uma visita à Torre Wayne pode ser uma boa ideia para garantir que nada de errado aconteceu. Lucius está incomunicável. Não gosto disso. Vou investigar. A Torre Wayne está bloqueada, senhor. A única forma de entrar será pelo elevador da garagem subterrânea. Não vai escapar, Batman. E isso não acabou. Eu sei onde está o Pinguinha com essas armas, mas o que quer que o Cavaleiro de Arca tenha pago não é o bastante. O que é aquela coisa? Eu consigo! Vamos voltar! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Sra. Wayne, achei que tinha conseguido sair. Parece estar terrível lá fora. O que vamos fazer? Não se preocupe. Isso vai acabar em breve. Sra. Wayne, acabei de proteger o prédio. Há alguma coisa errada? Posso ajudar em alguma coisa, senhor? Eu não pensei que o senhor voltasse hoje à noite. Aconteceu algo que eu não saiba? Identidade confirmada. Boa noite, senhor Fox. Boa noite, senhor Fox. Se tentar alguma idiotice, a Wayne Enterprises vai precisar de um novo presidente. Alfred, estou na torre Wayne. Um intruso entrou aqui mais cedo. Ele pegou o Lucius. Minha nossa, alguma ideia de quem é? O ladrão de identidades, Thomas Elliot. O cirurgião? Minha nossa, eu me lembro que vocês eram inseparáveis. De certa forma, ainda somos. Ele reconstruiu seu rosto usando enxertos das suas vítimas. Está idêntico ao Bruce Wayne. Por que ele faria uma coisa dessas? Ele diz ser pessoal. Estou quase descobrindo o motivo. Não faça nada de que possa se arrepender, senhor. Solte-o. Estamos apenas negociando, não é, senhor Fox? Tenho uma missão para você, Batman. Traga o Bruce Wayne... ou eu derrubo esta torre. Por que o Wayne? Vocês dois eram amigos. A família daquele desgraçado me destruiu. E agora... eu vou dar o troco. Os Wannes apoiaram você. Ah, sim, o grande cirurgião Thomas Wayne. E pensar que ele já foi meu ídolo. Até estragar tudo. Ele fez tudo o que podia para salvar seus pais do repousso do acidente. Sinto pela morte do seu pai. Mas ele salvou a vida da sua mãe. Ele me negou que era meu por direito. A batida de carro não foi um acidente. Foi você. Você queria matá-los. Eu só quero o que eu mereço. O Bruce Wayne recebeu a riqueza dele de bandeja. Nunca precisou lutar por nada na vida. Eu quero o Wayne. Ou vou destruir esta torre e tudo o que tem valor para ele. Atire sem medo, Tommy. Bruce? Isso é impossível. Eu devia. Ele está ficando nervoso. Quando ele virar a arma para mim, terei um segundo para desarmá-lo. Cedo demais e ele matará a Lucius. Tarde demais e ele vai disparar. Meu rosto! Peço desculpas ao senhor. Eu garanto que vamos rever a nossa segurança. Tudo bem, Lucius. Está ferido? Eu ficaria bem, Mestre Wayne. Acho que isso faz de mim um sortudo. A culpa não é sua, Lucius. Não posso levá-lo para o DPGC. Deixe-o aqui dentro do cofre. Claro, senhor. Deixa comigo. Alfred, detive Elliot na torre Wayne. Quando isso acabar, o levarei a julgamento. Ah, graças a Deus. E o senhor Fox? Ele está bem. Ah, boas notícias. Quando isso acabar, garantiremos que o senhor Elliot conhecerá a sua justiça. Vejo que os eventos de hoje não prejudicaram seus reflexos. Bruce, é a Vicky. Você está aí? Eu sei que você está ouvindo essas mensagens. Olha, se for a respeito do artigo, a culpa é do Lider. Posso sair pelo balcão do escritório principal. Eu ligo, ok? Saudade, Bruno. Abduzindo pessoas e mutilando seus corpos. Vou encontrar esse matador, Alfred. Acho que a pedra para a ópera é uma pista, senhor. Não. 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 actingца. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, aqui temos. O sangue sofreu várias transformações, mas temos uma combinação parcial. Doutor Kirk Langström. Procure por propriedades em Gotham no nome de Doutor Langström. Doutor Kirk 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 Langström.